Bom dia. Vamos então ver as notícias que fazem hoje as capas dos jornais. Recupera bens de cardeal, em chaves, rapaz viola menina de 3 anos em café, Carlos e Camila em negócios com EDP e roubo milionário de bicicleta. No jornal de notícias, crime organizado ataca casas no interior do país, gangue até tinha um forno para derreter o ouro, Souto Moura ganha maior prémio mundial de arquitetura e Bruno de Carvalho empugna eleições. No público, prémio Pritzker para Souto Moura, o triunfo da arquitetura portuguesa, pressão das agências de rating faz subir juros da dívida acima dos 8% e a autostrada vai cortar a meio olival do melhor azeite do mundo. No diário de notícias, passo escolho pressionado para fazer coligações antes das eleições, Souto Moura ganha Nobel da arquitetura, o FMI não é solução, diz Lula da Silva, linha de apoio aos censos bloqueada, PSP desfaz rede de leste que fez 200 assaltos e menina violada por 10 homens morre em Lisboa. No I, no processo Casa Pia, Carlos Cruz pede para juntar entrevistas ao processo, passo escolho quer ferreir a leite nas listas e casal entregou um ladrão à polícia e ainda teve que pagar. Na bola, revolução em marcha, o primeiro dia de Godinho Lopes, Bruno César deve assinar hoje pelo Benfica e Paulo Bento sem poupanças para o jogo contra a Finlândia. No Record, no Sporting, Duke abre o jogo e diz que o clube deve contar com Bruno Carvalho para o futuro e Bruno César tem cláusula de 20 milhões. No jogo, no Porto, se apunar ou pode falhar ou regressa ao túnel, problema de saúde deixa Romeno em risco. No Benfica, Vieira negocia de For e com entrão perto do Bayern por 25 milhões. E são estas as principais notícias de hoje. Não se esqueça de clicar gosto, subscreva para se manter informado e comente a sua opinião sobre as notícias. Obrigado, eu sou Jorge Ferreira e tenha um bom dia.